Se os pais estão sempre ocupados e nunca tem tempo para o filho, o filho interpreta que ele está atrapalhando a vida dos pais. Por mais que os pais estejam trabalhando para dar um futuro melhor para eles, ainda assim eles vão interpretar que eles são um peso e que eles não são merecedores talvez do amor e do tempo e da atenção desses pais. Isso vai gerar uma culpa e uma tristeza nessa criança que pode ser reprimida. Só que lá na fase adulta ou na fase da adolescência ele pode desenvolver uma depressão por exemplo, como resultado dessas informações que ele interpretou, entende? Essas informações como ele recebeu e como ele interpretou fica armazenada e às vezes lá na frente a conta vem em relação a isso. Nos primeiros anos de vida nós também somos construídas nas nossas conexões neurais. Quem quiser entender um pouquinho mais sobre esse assunto, eu sugiro a leitura do meu livro Ciclos Emocionais Viciantes. A gente vai falar um pouco dele também na próxima aula. Então se você quiser ir já tendo acesso a esse livro, adquirir esse livro, na descrição desse vídeo no YouTube fica sempre as minhas redes sociais, o contato, a loja virtual. Você pode ter acesso para você até compreender melhor a próxima aula. Essas construções neurais então elas são construídas através dessas sensações, experiências e memórias e são as conexões neurais, gente, que movem os nossos sentimentos quimicamente falando, porque a gente é corpo, alma e espírito. Então existe uma parte de corpo biológica que está ligada à química do nosso cérebro que tem a ver com as conexões neurais, com os neurotransmissores, que interfere significativamente em como sentimos, em como pensamos e em como agimos. Porque ele constrói e move o nosso sentimento e o nosso comportamento de maneira automática. Até falo muito sobre vícios emocionais, de como a gente se comporta de uma maneira tão automática mesmo que a gente não queira. Por quê? Porque isso foi construído desde a nossa infância. Bom, os nossos comportamentos e sentimentos, eles são muitas vezes guiados pelas memórias que contêm nessas células e nesses neurotransmissores. Então vamos pensar o seguinte, se tudo o que uma pessoa experimentou nos primeiros anos de vida foi desamparo, dor, rejeição, abandono, falta de afeto, falta de amor, falta de presença dos pais, miséria, nossas construções neurais formarão uma rede de pensamentos de que a vida é sempre assim. Então a pessoa que viveu essas experiências, eu sou um exemplo que vivi todas essas experiências aqui. E como que a gente passa então a interpretar a vida? De uma maneira ruim, de uma maneira dolorida, de que a vida é ruim, de que por que eu vim para essa terra. Aí vem sentimentos, por exemplo, e comportamentos de insegurança, medo absurdo, ansiedade extrema, aquela vergonha também, que a pessoa não consegue nem na padaria comprar o pão, inadequação, desejo de morrer, aí vem também a tentativa de suicídio, entre tantos outros males. E aí vem também, 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 O que é isso?